Boa tarde, gente, hoje eu vou falar pra vocês mais uma vez, né, sobre dieta pra quem tem desbiose, pra quem tem tem mal, pra quem tem alergia a esses alimentos ou por algum motivo não pode estar comendo. Já falei em outros vídeos, muita gente entra em contato, fica me perguntando, é o que que você tem? Eu não sei ao certo o que eu tenho porque eu não fiz exames, porque o exame é muito caro, né, o exame pra portador de trimetilaminúria custa em média 3 mil reais, porque é um erro genético, então você tem que fazer o exame genético. Embora eu acredito que o meu problema seja mais desbiose, tá, porque o meu problema ele tá diretamente relacionado ao intestino. Então, assim, se eu como glúten eu passo muito mal, se eu começo a comer coisa de leite eu passo muito mal, então eu acredito que seja uma desbiose, mas pode ser que seja até mal? Pode, gente, porque é muito próximo os sintomas, então às vezes não dá pra distinguir um do outro. Eu no momento não tenho condições alguma de fazer o exame, também não é prioridade. Se fosse prioridade, certamente eu já teria feito, mas se eu fizer esse exame, tipo, e ficar com esse resultado na mão, o que os médicos vão me indicar é que eu faça dieta e ela eu já faço, então não há necessidade de eu ir lá e gastar 3 mil reais nisso. Então, só respondendo aí, né, o que muita gente me pergunta. Não nasci com esse problema, tem muita gente que nasce com esse problema. Comecei a desenvolver esse problema em 2012, que eu comecei a passar um momento de muito estresse, muita ansiedade, agonia, angústia, estresse. Foi onde eu desenvolvi esse problema, mas eu me alimentando bem. Hoje, por exemplo, eu comi um pão de manhã cedo. Nossa, eu tô mal até agora. Então, assim, se eu não comer glúten, se eu não comer lactose, se eu evitar colina, eu levo uma vida normal, eu fico disposta. Então, mas se eu saio da dieta, eu pago o preço. Então, é só respondendo aí a pergunta, né, coisa que muita gente me pergunta. Eu vou fazer outro vídeo falando das coisas que eu comprei no mercado hoje, de quanto que ficou, como que eu faço e tudo mais, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo.